Chegamos a Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, onde o Caça-Fantasmas Brasil e sua expedição foram também muito bem recebidos. Nessa expedição, percebemos que todos os lugares possuem lendas e relatos sobrenaturais que povoam o pensamento coletivo de seus moradores. Logo que chegamos, fomos à Prefeitura, que respirava a renovação política, com a eleição de Mário Augusto, um jovem de 25 anos como prefeito. Com a autorização para gravarmos à noite no prédio da Prefeitura em mãos, seguimos para o Museu Paulo Firpo, onde encontramos um emocionante pedaço da história, cuidadosamente preservada pelo brilhante professor e museólogo Adilson Nunes de Oliveira e sua aplicada equipe. Os museus para nós são tesouros. Eles protegem não só a história da humanidade, mas também as vibrações de nossas emoções, de nossa passagem pela vida, que estão impregnadas em seus acervos nos tempos de outrora. Contribua com o Caça Fantasmas Brasil comprando o livro Caça Fantasmas Brasileiros da editora Planeta, com 30 casos resolvidos e informações inéditas sobre as investigações. E entenda por que estamos relacionados entre os maiores pesquisadores paranormais do mundo. Você encontra o livro nas melhores livrarias de sua cidade. Olá pessoal, estamos em Dom Pedrito, no museu, com o professor Adilson e a Gislene, que são os responsáveis e vão nos orientar e nos acompanhar nesta gravação. Professor, conte um pouquinho a história da casa, ela é tão interessante. Pois é, essa casa é de 1902, o registro da casa. E primeiro foi uma casa particular, João Antônio Caminha e da sua esposa Luzia Caminha. Depois, assim, não uma sequência, não vou dizer bem cronológica, mas foi... Essa casa foi vendida por sua família Lozada. E Constantino Luzada instalou aqui uma fabriqueta de calçados e conserto de calçados também. Depois da casa teve uma época como uma aula particular, um liceu. Depois foi a República dos Guris, ele foi um anexo do hotel, o Hotel Alexandre, que fica nos fundos aqui da casa, né? Hotel Alexandre, pátio contigo, né? Foi então a chamada República dos Guris. Os fazendeiros traziam seus filhos menores, talvez, para estudarem no ginásio e ficavam aqui para não fazer tanta algazarra, que a Gurisada sempre faz aí, né? Lá onde estavam, então, as famílias e os senhores, os proprietários ali. Depois foi um sanatório particular. Nessa época já havia uma santa casa, mas a santa casa era para os indigentes e para os pobres. Então, esse aqui foi um sanatório particular. Depois voltou para a família Lozada. Aqui foi uma escola particular também da dona professora Elisa Lozada, que é um nome bem de seguir na cidade. Elisa Lozada foi professora durante 50 anos, respeitadíssima na cidade, com professora de língua portuguesa e de matemática. É autora também do livro de matemática. Depois continuou na família Lozada, até que foi vendida, então, a casa para o Partido Libertador. Depois, nesse intervalo, quando os partidos foram dissolvidos, que então surgiu a Arena Aqui foi a sede da Arena Mas depois foi aula particular, foi curso de balé, uma banda ensaiava aqui também Teve vários usos aqui nesse espaço Então a casa foi oferecida pelo último presidente do Partido Libertador Foi oferecida para ser, para passar para a prefeitura, para ser destinada como sede do museu E nós estamos aqui desde 1986, nesse prédio aqui Vocês percebam como vai ter histórias Porque é histórias sobre histórias, né professor? Estamos aqui com o pessoal do... Do site? Da Coerte Porto de Notícias Coerte Porto de Notícias, vai nos acompanhar hoje na investigação Vamos acompanhar Não estão com medo? Não, não Então vamos, parte João que eu vou atrair de ti Às vezes tem umas pessoas que me falam que a gente pode ter medo E eu digo, não, eu não tenho medo nenhum de ter contato com outros mundos, com outros espíritos Sei lá, com outras mentes, não sei o que Porque as pessoas que estão perto de mim são pessoas que gostavam muito de mim Então Então está tudo bem Então como sempre eu faço, independente, eu saldo os vivos que estão aqui E agradeço todas as energias que aqui passaram Os mortos, a natureza, o terra, o ar E a minha amiga como morte, como proteção Vamos? Vamos Olha como aqui fica bastante Ele já está gravando Vai entrar na visão noturna E aí, Rosinha Nós temos Já está aí Aí, ó, gravando Está aí na árvore Será que vai aparecer lá os aparelhos? Não sei, não Ah, eu botei lá Eu sei que ia aparecer Aqui eu toco a roda Ah Não, não Lá não É aqui, ó Então bota, não Eu não vi, eu tinha que estar no meu bem Aqui, ó Aqui se tocar vai ver Então vamos lá A gente vai pedir permissão para a história Para a história da casa Para as energias que aqui passaram Para algum espírito que porventura Às vezes quanto aproveita a abertura do intemporal e venha Não viemos julgá-los e nem criticá-los Só viemos dizer e queríamos mostrar Que essa casa teve história e pode ainda estar com ela Que o sobrenatural pode sim ter aberturas no intemporal E vocês virem se comunicar Então vamos entrar Com licença Com licença a vocês Que aqui viveram, sofreram, amaram E o senhor, professor, que o senhor quiser falando Contando as peças Nossa senhora Essa é a sala que sempre usamos como entrada do museu É onde nós estamos retratando as fotos da cidade antiga de Dom Pedrito 1905, final de 1800, inicialmente, 1905 Salve, bem-vindos Todos temos as nossas histórias Olha, já está Salve, salve São emoções? Hum? Do teatro Olha aqui Salve, salve Salve, bem-vindo Eu não estou com... Estou, estou Bem-vindo, amigos Eu sei que eu sei de vocês Ninguém vai tocar a mão Não se preocupe Olha que forte ficou essa história Isso aqui se botava chapéu, é, professor? Sim, senhora Olha aqui, ó Botava as cab... Chamava o mancebo, né? É, olha o mancebo, como... Olha, salve Não é espírito É energia Eu tirava o meu chapéu, botava aqui Ficavam meus pensamentos aqui Nossa, que maravilha Salve Está junto, é? Está muito forte ainda Explica, que tipo de energia tem João, quando tu chega nos lugares É, a gente chama muito daquele... Aquilo que a gente tem isso aqui Como é isso aqui? Impressão digital Impressão digital Aqui a energia que é vibrada É absorvida e ficou Olha, confirma Ó, ouvi Agora é um pouquinho Tem, pi, 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 pi Calma, 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 calma Calma Está todo mundo com respeito Os nomes Ah, a gente não se apresentou Rosa Maria Jacques João Toquetes Oliveira X. Lailo Ortiz Balbaki E Ferenciente Ferenci Eliezer Garcés Adilson Oliveira Sobrenatural Aceitou? Por que que tem que... Aceitou, né, João? Abre um canal Entendi Explica, explica aqui É, vamos dizer Aqui a gente estava mostrando Está mostrando os digitais dos mortos Mas esse canal Ele tem o fluido de subir e descer Quem está aí com vocês? As digitais Nós vivos É o nosso nome Essa sala tenta mostrar Como seria o interior Das casas Cujas fachadas Nós vimos na sala anterior Como seria por dentro dessas casas Então você montou uma sala Uma sala de janta Com todo o requinte De uma família De posses Financeiramente bem situada Nas louças inglesas Os castiçais Usar as licoreiras Com os licores Com as águas Com as bebidas Para a hora do almoço Isso aqui é original Nós ouvimos no Museu Neum Mostra do João A chica é bigodeira? A chica é para bigode A chica é para bigode Era uso masculino Por excelência, né A informação que eu tenho É que os senhores Costumavam manchar o bigode Com a nata do leite Coisa assim Então Para evitar Sujar o bigode Tinha esse Que afastava um pouco o bigode E outra questão também Diz que usavam Para fazer aquele capricho No bigode Aquele bigode caprichado Uma resina Um líquido qualquer Tipo de um laquê Vamos dizer hoje E que soltava gosto no leite Então assim Afastando o leite O leite ficava Afastando o bigode Afastando o bigode É uma coisa tão estranha Afastando o bigode Era normal As escagadeiras também As escagadeiras As escagadeiras Era chique Numa determinada época Escarrar As pessoas De bem As pessoas da sociedade Sabiam escagar Exatamente no orifício E os outros Menos Menos sociáveis Escarravam Nem acertavam o local Assim se sabia Quem eram os nobres Vamos ver o que está Por que estão nos chamando Estão chamando aqui? E o que estão nos chamando Aqui de volta? Perdi o equilíbrio Salve O que é isso amigo? O que é isso? Não se aproxima Eu confesso com vocês aí E eu aqui Vamos ver o que estão nos chamando Estão chamando aqui? E o que estão nos chamando Estão aqui de volta Perdi o equilíbrio Salve Não encosta Que eu perco o equilíbrio Tá madinhos? O que aconteceu irmão? Tá Isso Vamos ficar Vamos até a distância Eu converso com vocês Pode vir É o saldo Deixa eu só dizer Vamos sair do canto Hum Do que? Não é mais É alguma coisa Que está aqui agora Pode vir Vem com calma Vão conversar Não empurra Não, não, não Não, não, não A gente está na paz Tá, Kikinho? Hum Tá Viu como a gente pode conversar Sem Sem Extos Sem desencontros Agressivos Nós estamos aqui Para mostrar Que vocês Ainda têm vibrações É Olha Acho que nós estamos Com o espírito Contrariado Descreve a passada Para cá Explica Descreve ele Nome Tudo que tu puder Tá contrariado Era um homem baixo Do rosto fino Mas o que é antigo Putz Qual a etapa Daquelas Que A Dilson te disse Teve várias Aqui, né Não É uma das primeiras etapas E não é político Confirma? Hum Não é político? Não Não é político Confirma Então vamos Vamos conversar, viu Não precisa fazer isso Com a gente Viu Isto Você não era político A gente entende Mas deixa eu só explicar Essa casa foi sua Essa casa é um museu Então o senhor não pode chegar Mesmo como espírito Tipo Saia que a casa é minha Porque a casa já passou Por tantas mãos E tantos donos E agora é um museu Viu, amadinho? Isto E O senhor entendeu? É Tem que ser assim A gente conversa Sim A gente explica Às vezes você Era meio possessivo E não está querendo Está se incomodando Com a nossa presença Vamos Agora podemos ir Podemos ir, querido Podemos ir Você não vai Ah, vai em paz Vai em paz Vai em paz O museu já dá A casa já é outra coisa Isto, viu Pode ir embora Pode ir embora Que vai ficar tudo bem aqui Tem um professor que cuida Dá um rão ali, tu viu Sai daqui Que feio Agora vai ver aqui as coisas As espadas, olha Aqui tocou tanto hoje Essa bandeira, né Professor Essa sala lembra as guerras Revoluções do Rio Grande do Sul Essa bandeira É uma bandeira da guerra Para o Brasil Império, melhor E andou Com o segundo coro Rubrigada Rigeira Com o grupo Aquele do Pedrito Entre eles O coronel Bano Rodrigues Das Chagas Está filmando aqui o show? Eu não estou alcançando Se fosse não Agora ontem Hoje à tarde Não estou Eu não estou equilibrando Ah, essa é a bandeira A bandeira do Nossa Senhora A bandeira do Brasil Império, né Do Brasil Império É Há uma tradição oral Que a gente tira a respeito Essa bandeira Que ela foi tomada Pelos paraguaios Durante os combates Da guerra ao Paraguai Então E os brasileiros Foram para reaver a bandeira Conta-se que O soldado Que conseguiu Resgatar a bandeira Se abraçado nela Entrou em transe No campo de batalha, né Nossa Teria enlouquecido Alguma coisa assim Entrou em surto, né Tal a carvaz energética Teria provocado A reaver a bandeira O senhor O senhor O senhor Estava comigo Quando tocou aqui hoje, né Professor Lembra? Agora não Durante o dia O aparelho Eu e o professor Estávamos aqui E tocou Agora não Por isso que não Dá para botar Aparelhos Sem a gravação Né Me dá uma vontade De chorar Quem é que está aí? Hum? Por que você Quer chorar? Hein, queridos? São sensações Que você levou Não é que você Está tendo Tá, madrinha? Agora você pode Se desligar Dessas sensações Vê o Kikinhos E a uma mulher Uma mulher Prazer Continua o peço Da Gabulação de 1993 Essa luneta Pertenceu A Saldanha da Gama E foi recolhida No campo de batalha Junto com os espósios De Saldanha da Gama Da Gabulação de 1993 No campo Pelos Osorpes Que sentiu São Paulo Durante 22 dias Natural de Dom Pedrito Da Cursão de 1932 Nossa Nossa Eu vou sentar um pouquinho, tá, gente? Acho que não tem lugar Pra sentar aí Não sei se você for Então eu sento aqui Na cama Nossa Aqui, aqui, aqui Não, de fora, de fora Aqui, aqui Tá sentindo Ai, ai Ah, já passa Vamos lá Descarga pra nós Me deu uma vontade De chorar muito grande Muito, muito, muito Sabe aquele choro assim De morreu alguém Quando tu recebe a notícia Da morte de alguém Sim E depois me deu Um mal-estar na cabeça Mas já tô passando Então vamos lá Quem é que tá aqui? E sentiu que tinha uma mulher contigo Uma mulher É, na Gamação de 1993 Havia uma mulher aqui De São Pedro Se chamava a Viúva Flora A Viúva Flora Mandou todos os filhos dela Pra Revolução De 93 Perdeu todos os filhos De marido E a casa dela Se transformou Num abrigo Pros filhos Ela recolhia Os que apontaram Os filhos Aqui de São Pedro E levava pra casa dela Pra curá-los Pra atendê-los Pelo menos É, eu tive a sensação De que o choro Desesperado Existe um local Com esse nome Hoje Passa a Viúva Flora Passa a Viúva Flora Passa a Viúva Flora Passa a Viúva Flora É a senhora Dona Flora Já foi eu Ai, eu respeito Eu fiquei bem Essas sensações Não são agradáveis Ali a gente já foi? Não Ali tem São Evocamos aí nessa sala A Segunda Guerra Mundial Eu acho que o vidro Tá bloqueando, né, João A vibração Ah, se puder Eu ia agradecer Acho que o vidro Bloqueia Irradiar Tinha aparecido uns Uns dois anos Nossa, de novo Me empurrando Celso, Marcelo Celso veio algumas vezes Aqui no Perno de Uma Vida Nós fizemos a exposição Sobre a Segunda Guerra Mundial E ele vinha aqui Pra assistir os filmes Pra lembrar E começava a assistir o filme E ia embora chorando Aí não devia ele voltar Pra ver outra parte E assim ele fez A última semana inteira, né Assistia o filme Pra um pedaço Porque se emocionava Quando via Cenas Que ele teria presenciado Sim, que ele estava Presenciado Pode fechar Pode fechar Rosa, conta pra nós O que você está sentindo? Não, João Acho que nós Vamos ter que sair daqui Um pouquinho Depois a gente volta Tá só Ficar de forma um pouquinho É, vamos ver O que tem ali fora Porque a coisa está Enquanto estiver me empurrando Eu tenho equilíbrio Eu acho que empurrarei vocês Então, senta aqui um pouquinho, Rosa Ou tu já quer entrar aí na outra Não, eu só Opa O que é que houve? Aqui É que você quer Hum? Tá aqui Eu já disse que depois eu vou Aqui, Rosa Eu quero um pouquinho O senhor Não me conseguir Faça o vó Alguém Contra ele Sabe, João? Me Me faz assim Aqueles empurrando Viu que eu perdi Aquele livro Parece que alguém Me bate no ombro Me empurra Oi Mas com muita força Coma magrinha Para fazer bem Respira fundo Obrigada, professor Muito bem Se alguém me disser Que domino sobrenatural Eu pago para ver Olha, tocou aqui É Se alguém disser Eu domino sobrenatural Eu mando Eu imponho Salve, salve Salve, salve Eu sei que não se domina E não se manda em vocês O máximo é Respeitar e recuar Quando preciso for Né, amiguinhos? Pois é Eu fiz, né Eu respeitei E recuei E vou voltar aqui de novo Sentadinha Comportadinha Porque Quem está conversando comigo Que está tão incomodado comigo Eu não sou Não sou boazinha Não estou sendo boazinha Não sou boazinha Não sou boazinha Não sou boazinha Brasil Respeito com o sobrenatural Sem julgar Nem afrontar